Ontem Eres a menina Mais alegre e mais bonita Que eu já conhecia Lacerote no cabelo E um fato amarujo Feito de sentir Fazia as minhas contas De multiplicar E no fim das contas Íamos brincar Às casinhas Aos copais Aos polícias E ladrões Já eu te amava Sem saber Ontem Hoje e amanhã Hoje dormes A meu lado Mas eu fico acordado Vendo-te dormir Chego tarde E cansado Do trabalho Da cidade Mas esperas-me a sorrir E vejo-te abraçar a mim Com tal calor Fazes-me esquecer O dia Que passou Numa tarde De aluguer Lado a lado Para viver Ontem Hoje e amanhã Ontem Hoje e amanhã Ontem Hoje e amanhã anxiety Cosmo I amamp Cosmo I amamp I amamp Ares E alguém Eu amamp E e a G seniors Eu amamp Oh my God